É difícil, é complicado, eu sei Não existe vitória sem luta Mas sozinho não aguento Preciso da sua ajuda, Senhor Não acabou Não vai ouvir A esperança em meu coração Dizem que eu estava olhando E luta por mim Não acabou Não vai ouvir A esperança em meu coração Dizem que eu estava olhando E luta por mim Quantas vezes eu passei Tentei andar sozinha Mas como eu me machuquei Aprendi a depender de ti Pra receber o que não mereci Pra eu poder caminhar Eu tô à espera de um milagre Você sabe o que é Conhece os meus pensamentos Até o diva em a fé Ó Senhor, por favor Ajude quem vai de pé Você sabe de todas as coisas Eu tô à espera de um milagre Não acabou Não é o fim A esperança em meu coração Dizem que eu estava olhando E luta por mim Não acabou Não é o fim A esperança em meu coração Dizem que eu estava olhando E luta por mim Dizem que eu estava olhando Dizem que eu estava olhando Dizem que eu estava olhando Vai chegar na cura Vai chegar na cura Tá na escritura Bota-locha em pé de paciente Com bravura Sou reconhecido, empatado ainda não recebi Mas meu coração voa até o fim Levantando minha risa dentro de zona dormida O jogo no acabo, só acaba vendo o fim Não acabou, não é o fim A esperança em meu coração De que Deus tá me olhando e o campo vir Não acabou, não é o fim A esperança em meu coração De que Deus tá me olhando e o campo vir Não, vai chegar Vai chegar o seu milagre Ainda não acabou De que Deus tá me olhando e o campo vir Luta, luta, luta por mim Ele luta por mim Ele luta por você Eu sei Ele luta por nós É um por todos Ele luta por nós É um batador É um batador Não, 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 acabou Acabou É um batador